Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Santa Maria realiza hoje a sessão solene de entrega da Comenda Santos Dumont, que foi consolidada pela Lei 6040, de 6 de janeiro de 2016, destinada aos militares da Força Aérea Brasileira, que mais se destacarem tanto na vida da caserna como na sociedade civil. Neste momento, compõe a mesa de honra o senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, vereador Divago Ribeiro. Coronel Aviador Luciano Antônio Marchiorato, comandante da Base Aérea de Santa Maria. Capitão Eloy Dirceu Metzdorf. Tripulação do H60L FAB 8916, representada na mesa de honra pelo tenente Rodrigo Esteves Araújo. Presidente, para sua abertura. Presidente, para sua abertura, por favor. Boa noite a todos. Mais uma grande honra, o Poder Islativo, nesta noite, poder homenagear, não tão somente pessoas, mas instituições. E aqui, eu gostaria de, primeiro, agradecer a presença da Base Aérea de Santa Maria, agradecer, Macorato, pelas valorosas missões que são empregadas por homens e mulheres na nossa base aérea, em Santa Maria, no Estado, no Brasil, e também dizer da importância da Base Aérea para Santa Maria no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento educacional e, principalmente, no seu desenvolvimento social. Aqueles que acompanharam o último evento que marcou na retomada da Expoair, soube e pôde prestigiar o quanto a cidade acolhe a Base Aérea e quanto a Base Aérea acolhe a nossa cidade. Então, sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos uma excelente sessão solene nesta noite. Obrigado. Neste momento, convido a todos, para imposição de respeito, cantarmos o hino nacional, que será executado pela Banda de Música da Base Aérea de Santa Maria, sob a regência do suboficial Benck. Neste momento, convido a todos, para a gente, Neste momento, convido a todos, para a gente, para a gente, A CIDADE NO BRASIL 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 CAPITÃO CIDADE NO BRASIL 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 Onde realizou o curso De formação de soldados E como conversamos Com muita felicidade Encerrou sua carreira Na mesma posição Na base aérea De Santa Maria Capitão Ao longo da carreira O capitão fez também Outros cursos Curso de formação de cabos Curso de formação de sargentos Curso de preparação Gestão financeira e orçamentária Curso básico de inteligência Para graduados Curso básico de busca e salvamento Curso teórico De busca e salvamento Curso de aeronave P95B Banderulha Para graduados Curso de patrulha Estágio de adaptação Ao oficialado Além de vários cursos Eloy exerceu também Diversas funções De 96 a 2005 Foi encarregado Da subseção De pagamento De pessoal Em Manaus E Florianópolis Entre 2005 e 2014 Foi encarregado Da sessão De pessoal Do segundo esquadrão Do sétimo grupo De aviação Em Florianópolis De 14 a 2015 Chefou A sessão De serviços gerais Do centro integrado De defesa aérea E controle de tráfego aéreo 2 Em Curitiba No ano de 2015 Comandou o destacamento De controle do espaço aéreo Do morro da igreja Em Ubirici, Santa Catarina Entre 2016 e 2017 Foi comandante Do destacamento De controle do espaço aéreo De Catanduvas No Paraná Entre 18 e 19 Foi chefe Da sessão administrativa Do destacamento De controle do espaço aéreo De Santa Maria Além de chefe Da sessão De operações Chefe da sessão De meteorologia E chefe Da sessão De informações aeronáuticas Do mesmo destacamento Aqui no município No mesmo período Em 2019 O capitão Eloy Dirceu Metzerdorf Foi transferido Para a reserva Remunerada Tendo voltado As atividades militares No mesmo ano Como prestador de tarefa Por tempo certo Exercendo as funções De chefe Da sessão De veteranos E pensionistas E adjuntos Aos comandantes Do esquadrão De pessoal Da base aérea De Santa Maria Após expor Este longo E prestigiado currículo Cabe aqui Uma observação Eloy Iniciou Sua jornada Como soldado No esquadrão De pessoal E após Tanta experiência E conhecimento Acumulado Voltou Ao mesmo esquadrão Em uma função De chefia Certamente motivo De muita honra E orgulho E aí talvez Todos estejam Pensando Bom Uma excelente Trajetória Após toda Esta história Deve ter acabado Por aqui Mas não acabou Senhores Vamos muito além Vinde Benditos De meu pai Tomai posse Do reino Que vos está Preparado Desde a criação Do mundo Porque tive Fome E me destes De comer Tive sede E me destes De beber Era peregrino E me acolhestes Nu E me vestistes Enfermo E me visitastes Estava na prisão E viestes a mim Mateus 25 34 36 Repito Esta passagem Bíblica Para introduzir Uma outra parte Da história Do capitão Eloy A dedicação A solidariedade Afinal Ame O próximo Como a ti mesmo No final Do ano De 2021 Ainda em um período De pandemia E muita incerteza Eloy conheceu O projeto Marmita Solitária No qual Juntamente Com sua esposa Senhora Rosane Lima Metzedorf Passou a participar Como voluntário O projeto Surgiu Na região Oeste De Santa Maria Na Coab Tancredo Neves Por iniciativa Das senhoras Rosane De Oliveira Margarete Neisinger E Saira Castelli Isso Que tinham como objetivo Principal Entregar Doces E brinquedos A crianças Em situação De vulnerabilidade Social Quando na Páscoa De 21 Rosane Presidente Do projeto Foi surpreendida Por um questionamento De uma das crianças Se poderia trocar O brinquedo Doado Por um prato De comida Qualquer ser humano Fica tocado Com uma situação Dessas E com a Rosane Não foi diferente Assim que possível Angarearam doações Serviram e distribuíram Refeições no local E a partir daí O projeto Não parou mais O projeto Marmita Solitária Oferece Refeições Para moradores Em situação De rua Em prédio Disponibilizado Pela prefeitura Na rua Doutor Pantaleão Todas as terças Feiras A partir Das 18 horas E 30 minutos Onde em média São confeccionados Em torno De 120 marmitas Também São distribuídas Para quem Espera no PA do Patronato Que sabemos São pessoas Que na maioria Das vezes Não tem condições De saírem Da unidade Para comprar Seja por tempo Ocupação Ou situação Financeira Também A sede Do projeto No prédio Da solidariedade Como carinhosamente O projeto Assim o denominou Do senhor Milton Caetano Pessoa De coração Gigante Que cedeu Um espaço Seu Para esse Projeto Além É claro De tempo Esforço Recurso Amor E carinho Nesta sede Na Tancredo Neve São entregues Cerca de 350 Refeições Todas as Sextas-feiras Para moradores Em situação De vulnerabilidade Social Da região Oeste De Santa Maria E o capitão Eloy Já com sua Trajetória Muito bem Consolidada Decidiu Não parar E ser mais Um soldado Na batalha Contra a fome E por aqueles Que mais Precisam O esforço E tempo Em prol De uma Causa Nobre Seguem Sendo Parte De sua Vida Capitão Muito Obrigada Tenho Certeza Que hoje O senhor Recebe Esta Comenda Como Forma De reconhecimento Da cidade De Santa Maria Por meio Deste Poder Legislativo Municipal Portanto Ter Agregado A Nossa Gente Muito Obrigada Colegas Eu vou fazer Quebrar o protocolo Aqui um pouquinho E pedir uma salva De palmas Para o capitão Eloy E também Para o projeto Porque hoje A nossa casa Tem a honra De homenagear Não apenas O capitão Eloy Mas também Um esquadrão Da nossa Força Aérea Que Heroicamente Esteve Trabalhando Nos resgates Dos resgates Das vítimas Da tragédia Que ocorreu No Vale Do Taquari No início Do mês Passado Então Hoje Nós também Agraciamos Com a Comenda Todo um pelotão Da base Aérea De grandes Heróis Então Como a minha Fala é uma Só Eu dividi O discurso A primeira Parte Foi dedicada A essa Vida Tão Meritória Capitão E nosso Extremo Agradecimento Não apenas Por toda a honra Todo o trabalho Dedicado A Força Aérea Brasileira Mas sobretudo A nossa cidade Santa Maria Aqueles que mais Precisam E agora Então Passamos a falar Dos nossos Do nosso Segundo grupo De agraciados Sempre lembrando Antes De passar Aos nossos Heróis Que não são Anônimos Já são conhecidos E depois Falarão um pouco Mais Das suas Biografias Dizer Capitão Que A sua Ajuda Seria Muito Pequena E a da sua Esposa Rosane Se não fosse O projeto Então Ao Entregar Essa comenda Ao senhor Essa casa Também O faz Ao projeto Sem o trabalho De todos Os senhores Voluntários Sem o amor Sem a entrega Sem o carinho Nada Adiantaria Um casal Decidir Fazê-lo Então O trabalho Voluntário Do projeto Marmita Solidária Que foi abraçado Pela sua família É também Homenageado Hoje Nessa casa Legislativa Muito obrigada Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Está guardada A qual o senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também A todos Os que amarem A sua vinda Timóteo 4 7 a 8 Passamos então Aos nossos heróis Anônimos Que não são anônimos Mas que por muitos dias Durante seus treinamentos O fizeram com total esmero Acredito que Pedindo a Deus Para que nunca fosse preciso Executar Os treinamentos Mas Sempre chega um dia E esse dia chegou No início Do mês de setembro Entre os dias 4 e 5 de setembro Deste ano O mundo testemunhou Uma triste tragédia Aqui no nosso estado Um ciclone Extratropical Se formou no oceano E avançou Sobre o sul do Brasil Atingindo muitos municípios Principalmente Mussum Roca Salles Estrela Encantado E todo o Vale do Taquari A tragédia fez com que Dezenas de pessoas Perdessem suas vidas E centenas Ficassem desaparecidas Feridas Ou desabrigadas Vimos verdadeiras Cenas de guerra Batalhas Por aquilo Que se construiu Com muito suor Ou simplesmente Batalha pela vida A própria A de amigos E a de familiares Naquela madrugada Homens de fibra Das nossas forças armadas Aqui mais especificamente Da Força Aérea Brasileira Receberam um chamado Um chamado Que eu particularmente Considero também Divino Não apenas Autoridades envolvidas Já nos dizia Rui Barbosa Uma das maiores figuras Da república E um dos maiores juristas Que o Brasil já teve Um exército Pode passar Cem anos Sem ser acionado Mas não pode Passar Um minuto Sequer Sem estar preparado Senhores Desfrutem Do privilégio De dividirmos Este plenário Com verdadeiros Heróis Que estiveram Preparados Para o cumprimento Da missão E deixaram Até a última gota De suor Até o esgotamento Físico e mental Para salvar Nossos irmãos Inclusive Aqueles dados Como perdidos Em meio As fortes Correntezas Naquele dia O esquadrão Pantera Foi acionado Para decolar Em direção Ao município De Lajeado Rio Grande do Sul Para prestar apoio E ajuda humanitária A população Afetada Pelas fortes Enchentes No Vale Do Taquarim A tripulação De alerta SAR Que diuturnamente Cumpre o serviço De alerta De busca E salvamento Colocou-se Em prontidão Imediata Pouco sabendo Sobre o que Estava por vir Apesar do preparo E de estarem Ambientados As missões Humanitárias Esta tornou-se Especial E extremamente Desafiadora Uma vez Que exigiu O emprego Das mais Difíceis técnicas De resgate Muitas Executadas Em período Noturno Ressalto Aqui Que este esquadrão Foi chamado A nossa base Aérea Foi Esse esquadrão Foi chamado A nossa base Aérea Foi solicitada Também Por possuir Helicópteros De alta Qualidade E grande Capacidade De proporcionar O salvamento Enquanto Sigo Quero que os Senhores Acompanhem Alguns materiais Que nos foram Passados Pelo próprio Esquadrão A bordo Do H60L Black Hawk FAB 8916 Os tripulantes Voavam rumo A uma das maiores Catástrofes Ambientais Que o Rio Grande do Sul Já vivenciou Durante aproximadamente 14 horas Trabalhavam Incansavelmente E em exímio Espírito De equipe Resgatando 33 E 3 Vidas 30 Pessoas E 3 Mulheres Grávidas O resgate Teve nível De extrema Dificuldade Obrigando Os militares Inclusive A fazerem Uma análise E ação No sentido De resgatar Aqueles Que apresentavam Ali Risco Iminente De perderem Suas vidas Em que pese Esta fosse Uma situação Comum A quase Todas As vítimas O esquadrão Voltou Mais tarde Inclusive Para o resgate Daqueles Que estavam Em alguma Estrutura Mais firme E puderam Esperar O salvamento Dos que se Encontravam Em situações Mais complicadas Inevitavelmente Irmãos Nossos Ficaram Para trás Dada A impossibilidade De salvar A todos Mas certamente Dependesse Exclusivamente Da garra Coragem Atenção E afinco Do esquadrão Pantera Jamais Alguém Teria perdido A vida Antes de seguir Aqui eu preciso Passar uma colinha Que a nossa RP me passou Que o tenente Aviador Josué Coelho E o major Aviador Alessandro Bellini Não vieram Pois estão Em missão Nesse momento Mas estão Aqui representados Pelos seus Colegas E para além Dos resgates Os militares Ainda auxiliaram Por mais Cinco dias Com as necessidades Que uma tragédia Dessa dimensão Exige Recebimento De donativos Alimentação Imediata Medicamentos E toda Logística E suporte Empenhados Naqueles dias Posteriores Homens Que deixaram Suas famílias E arriscaram Suas vidas Para salvar A família E as vidas De outros E pelo menos Até então Desconhecidos Neste ano Não teria Como O comando Da nossa Base Aérea Fazer apenas Uma indicação Conversava Dias atrás Com o tenente Aviador Josué E para terem Uma noção Da confiança Da sociedade Autoridades E todos No trabalho Destes homens Ele me relatou Que perguntaram Ao governador Quando este Esteve lá Se teria Alguma Orientação Ou se precisava Que se prestasse Algum serviço Específico Naquele momento E a resposta Foi taxativa Está com vocês Está tudo Com vocês Neste momento Impossível Mensurar A responsabilidade Mas em momento Algum Alguém do Esquadrão Pantera Hesitou A missão Foi Cumprida Eu vou pedir Licença Também Quebrando um pouquinho O protocolo Presidente Para fazer Uma referência Muito importante Aqui Nós hoje Estamos homenageando O Esquadrão Pantera Esses heróis Da base aérea De Santa Maria Da nossa Força Aérea Brasileira Mas Santa Maria Tem uma Essência E uma vocação Militar E nós temos Uma força Armada Muito Consistente Em Santa Maria E eu recebi Um balanço Até o dia De ontem De todos Os esforços Dispendidos Não apenas Pela FAB Mas pelas Forças Armadas Brasileiras No resgate No rescaldo Do desastre De Taquari Do Vale Do Taquari Então eu vou Ler aos senhores Tudo Que as nossas Forças Armadas Dispenderam De recursos Pessoais E materiais Para salvar Vidas E fazer o que melhor Fazem Resgatar pessoas Resgatar histórias Amparar Proteger E servir Até o dia de ontem Mais de Mil e trezentos Militares Empregados Em 62 Municípios Do Rio Grande do Sul Santa Catarina E Paraná 115 viaturas 35 meios De engenharia 9 aeronaves 20 embarcações 9 cisternas 4 SARP Blindados Amfíbios 22 mil Telhas Distribuídas Em Bagé 2.796 Atendimentos Médicos E odontológicos 22 mil 139 metros De entulhos Removidos 1.844 caminhões Caçambas De entulho 6.909 metros Quadrados De donativos E materiais Diversos Transportados 300 caminhões Baú Médio De donativos Transportados Na operação Ânimo Forte Esse é o trabalho Que Santa Maria Precisa reconhecer Nesta noite Evidenciado Por este Esquadrão Pantera Da FAB Mas também Pelas Forças Armadas Brasileiras Por todos Aqueles Que Aqui em Santa Maria Fazem sua vida E dedicam sua vida A cuidar A zelar E a proteger E a servir Hoje é dia de Santa Maria Reconhecer E homenagear Através do Poder Legislativo Municipal Os valorosos Heróis Desta tragédia É dia de todos Reconhecerem O empenho E total entrega A um ato Humanitário Por parte Das nossas Forças Armadas Da Força Aérea Brasileira Da Base Aérea De Santa Maria Por isso Senhores Mais uma vez Tenente Aviador Rodrigo Esteves Araújo Tenente Aviador Marco Túlio Campolina De Castro Rangel Santos Tenente Aviador Vitor Lucas De Mello Tenente Aviador Gabriel Teixeira Da Silva Sargento BMA Uli Vandebraga Fogaça Sargento BMA André Leal Martim Sargento BMB Leonardo Roberto Horn Sargento SGS Humberto Barbosa Ferraz Sargento SGS Alexandre da Silva Da Costa Tenente Aviador Rajiv Siad Brito De Oliveira Sargento BMB Wagner Da Silva Kael Sargento BMA Everton Bortoloto Sargento SGS Luiz Schacker Suboficial SMU Newton César Oliveira De Oliveira Capitão Eloy Dirceu Metzedorf Muito Obrigada Santa Maria Hoje E sempre Reconhece A imensurável Contribuição Dos senhores Além de seus Notórios Destaques Na caserna Que Deus Os abençoe Convidamos O vereador Tony Oliveira Junto da vereadora Oradora Roberta Leitão Para em nome Do Poder Legislativo Municipal Fazerem a entrega Da comenda Santos Dumont Ao capitão Eloy Por gentileza Obrigada Obrigada. Com a palavra o agraciado capitão Eloy de Seu Metzdorf. Com a palavra o agraciado capitão Eloy de Seu Metz. Comandante da Base Aérea de Santa Maria, em nome de quem cumprimento todos os militares presentes. Senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao coronel Marquiorato, comandante da Base Aérea de Santa Maria, por ter feito a minha indicação para a comenda Santos Dumont. E aos vereadores da casa, por terem aceito a minha indicação. E hoje estar aqui, recebendo essa comenda, que traz o nome de Santos Dumont, o pai da aviação. No ano em que se comemora o seu centésimo, quinquagésimo aniversário. É uma honra. Gostaria de dizer que tenho muito orgulho de pertencer à Força Aérea Brasileira, que, nestes últimos 38 anos, foi a minha segunda casa. E onde tive a oportunidade de crescer profissionalmente e pessoalmente. Força Aérea é essa, onde temos equipes que trabalham com muita responsabilidade e dedicação. VIDE, essa equipe do Pantera. Demonstrando um imenso profissionalismo, que muitas vezes não é de conhecimento da sociedade. E hoje, eu estou aqui representando a Força Aérea Brasileira. E também o projeto Marmitas Solidárias. Ao qual tenho muito orgulho de fazer parte como voluntário. Um projeto, que, como já foi dito aqui, surgiu na região oeste de Santa Maria. Precisamente na Coab Tancredo Neves. Pelas mãos das senhoras Rosane Oliveira, Saíra Castelli e Margarete Neisinger. No início, a ideia era fazer um evento de Páscoa, no ano de 2021, para as crianças da Vila Canaã, que fica atrás da Tancredo Neves. No início, a ideia era fazer um evento de Páscoa ali. E foram arrecadados brinquedos e doces. E, como já foi dito, a criança veio e perguntou para a Rosane. Se ela não poderia trocar o brinquedo... por um prato de comida. No começo, o projeto utilizava a cozinha da Associação da Tancredo Neves. E as marmitas eram entregues a moradores de situação de vulnerabilidade da região oeste. Durante um tempo, passamos a fazer na minha residência. Até que um dia, o senhor Milton Caetano, antigo morador da Tancredo Neves, nos convidou para utilizarmos o apartamento no prédio dele. O prédio esse que chamamos de Prédio da Solidariedade. Dali, começamos a fazer e distribuir em outros lugares. Então, começamos a entregar em vilas onde sabíamos que existiam pessoas em situação de vulnerabilidade, como a Vila Anual, Babilônia, Conceição e Lídia. Na sequência, passamos a entregar alimentos na Rua 24 Horas, todas as terças-feiras, às 18h30, para moradores em situação de rua, onde ficamos durante um bom tempo até a Prefeitura conseguir um espaço na Rua Doutor Pantaleão, onde hoje são entregues as marmitas aos moradores em situação de rua. E também realizamos entrega semanal, todas as sextas-feiras, no Prédio da Solidariedade, onde entregamos para moradores da região oeste, Vila Cipriano da Rocha e Vila Canaã, bairros Tancredo Neves e Santa Marta. Para se ter uma ideia, para os moradores em situação de rua, são entregues em torno de 120 marmitas, todas as terças-feiras, com exceção de hoje, que nós fizemos uma troca por causa dessa homenagem. E para os moradores da região oeste, temos um cadastro com 90 famílias, totalizando mais de 350 pessoas, que são atendidas pelo projeto lá no Prédio da Solidariedade. Na nossa missão, não esperamos reconhecimento, que tudo o que fazemos é por amor. Mas, como diz o ditado, o que não é visto, não é lembrado. Então, considero importantíssimo que a sociedade santamariense tenha conhecimento de grupos, assim como o nosso, que exerce esse tipo de ação. Conheçam um pouco do que realizamos e que possam ajudar. Talvez alguém que tenha interesse em ajudar, porém, ainda não teve a oportunidade. Ou não tem tempo de participarem de algum projeto. mas que poderia estar contribuindo com doações, porque os projetos existentes na cidade vivem de doações. Toda comida que fazemos, as roupas que doamos, são frutos de doação. Porque... O projeto não sobrevive se não houver pessoas físicas ou jurídicas que queiram contribuir. A arte de se doar. Há muitas formas de ajudar. Doar é uma das mais simples. A doação é uma forma altruísta de contribuir para transformar o mundo num lugar mais justo e solidário. O ato de doar contribui efetivamente para melhorar a sociedade, as instituições e, principalmente, as pessoas. Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las, nos tornamos mais justos e igualitários. É um ato de desprendimento, renúncia, entrega e amor ao próximo. E o projeto Marmita Solidária, que tem na presidência a senhora Rosane de Oliveira, tem se entregado muito nesses últimos anos, levando muito amor, carinho, alimentação e dignidade. as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade na cidade de Santa Maria. Mas, para que nós possamos contribuir, continuar levando tudo o que levamos às pessoas necessitadas, nós precisamos receber doações. Então, se você está nos assistindo agora e sente, de alguma forma, vontade de ajudar, entre em contato conosco, nos telefones 991-997-335 com Eloy ou 991-174815 com Rosane de Oliveira. Venha conhecer a nossa sede, que fica no prédio da Solidariedade, na Coab Tancredo Neves. E, quem sabe, um dia... É um pensamento para o futuro aqui. Quem sabe, um dia, nós podemos ter a nossa própria sede, com uma cozinha comunitária instalada, para aumentar ainda mais a nossa ação. Também já estamos nos preparando para o Natal Solidário, que faremos esse ano, e já estamos precisando de doações. Eu não poderia deixar de agradecer a essas pessoas maravilhosas que fazem parte do nosso projeto, que me ensinaram muito e que são as responsáveis por eu estar aqui hoje. Rosane de Oliveira, Rosane Metzdorf, Carol de Almeida, Margarete Neisinger, Carmen Higge, Isa Camporte, o seu humildo Caetano, Rogério Fernandes, o DJ Guto, que é um grande companheiro nosso. A homenagem que recebo hoje pertence a vocês. pertence a vocês. Agora eu queria pedir licença aos senhores e senhoras para mostrar um vídeo do que já foi realizado nesses anos pelo projeto Marmita Solidária. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem, Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. e quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. não desista, não desista, não desista, acredita, Deus está aqui para te ajudar. tenha força, tenha força, tudo vai passar, nunca perca a esperança, um novo dia virá. nunca perca a esperança, nunca perca a esperança, um novo dia virá. nada, nunca perca a esperança, 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 Só para finalizar, eu deixo aqui uma frase do Papa Francisco Os rios não bebem sua própria água As árvores não comem seus próprios frutos O sol não brilha para si mesmo E as flores não espalham sua fragrância para si Viver para os outros é uma regra da natureza A vida é boa quando você está feliz Mas é melhor ainda quando os outros estão felizes por sua causa Obrigado O vereador Coronel Vargas junto da vereadora oradora Roberta Leitão Para fazer a entrega da comenda Santos Dumont A tripulação do H60L FAB 8916 Quem receberá a comenda em nome do grupo é o tenente Rodrigo Esteves Araújo Eu convido também todos os tripulantes que estão presentes no plenário hoje Para se dirigirem aqui ao centro do plenário e receberem essa condecoração Junto com o tenente Rodrigo Por gentileza Aplausos 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 A senhora que sabe Não está Também Aplausos 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 Obrigado. 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 Neste momento, nós chamamos para falar em nome da tripulação agraciada, o segundo sargento BMA Ulivan de Braga Fogaça. Com licença, senhor presidente, coronel Marquinhos Orato, capitão Eloy, demais autoridades já nominadas, bem como todos presentes nessa ilustre casa legislativa, boa noite. Já inicio estas palavras em tom de agradecimento. Agradecer primeiramente a Deus, nosso Criador. Sem ele, nada seria possível. Agradecer a nossas famílias, algumas aqui hoje presentes, ou sempre conosco de coração, onde quer que estejam. Sem vocês, também nada seria possível. Agradecer também aos membros desta casa, pela distinta e estimada homenagem e oportunidade. Agradecemos ao nosso comandante, coronel Marquinhos Orato, comandante da nossa valorosa base aérea de Santa Maria, e ao Tenente Coronel Aviador Fortes, comandante do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, no glorioso Esquadrão Pantera. No dia 5º de setembro do corrente ano, uma terça-feira, com o tempo nublado e frio, as notícias de chuva intensa na Serra Gaúcha tomavam conta dos telejornais naquela manhã. Já imaginávamos que poderíamos ser acionados, então ficamos em prontidão, permanecendo em condições de cumprir mais uma missão, seja ela onde for e o tempo que for, durante o dia ou durante a noite. Mas, mal sabíamos o que estava por vir naquele dia. Cumpriríamos um dos maiores desafios da nossa carreira na região de Lajeado. Foram mais de 10 horas ininterruptas, desde a decolagem de Santa Maria até o pouso, já na madrugada de quarta-feira, na base aérea de Canoas. Podem ter a plena certeza, senhoras e senhores, fizemos o nosso melhor. Colocando em prática, nossas melhores habilidades, adquiridas durante os treinamentos. Usamos o nosso instinto, mantivemos o foco e a fé na missão que nos foi dada. Voar e salvar o maior número de vidas possível. Pois muitas passaram a madrugada fria no telhado de suas casas, em plena escuridão, ouvindo gritos de socorro e o barulho em sudecedor da correnteza, arrastando tudo pela frente. Onde a esperança de sair daquela situação era a única coisa que lhes restava naquele momento. E diante de tudo isso, veio o maior fruto que poderíamos colher, advindo do nosso trabalho. Salvar vidas. A cada subida do homem de resgate, trazia consigo crianças, até três, de uma só vez. Bem sabem os sargentos Ferraz e Alexandre. Muitas delas, na idade dos nossos filhos, famílias inteiras vieram a bordo. Mulheres grávidas e idosos, resgatados de cima dos telhados trêmulos e já sem estrutura, prestes a desabar. Subindo até uma altura de aproximadamente um prédio de 13 andares, até chegar a bordo do helicóptero de guerra H-60 Black Hawk, que ali, naquele momento, era um instrumento de salvação, comandado por nós, mas guiado por Deus. A noite chegou, e não esmorecemos. Configuramos a aeronave, nossos capacetes, para o voo noturno, e com o uso do óculos de visão noturna, recebemos o informe do corpo de bombeiros, que quatro homens haviam virado o barco que estavam, e então estariam em cima de uma árvore, em algum lugar, sabe-se lá por quanto tempo. Decolamos e voamos, naquela noite fria, em meio a fios de torres de alta tensão, que passavam por cima do rio. E, após algum tempo de buscas, brilha, em meio à escuridão, um pequeno feixe de luz, que nos chamou a atenção. Achamos. Lá estavam os bombeiros, agarrados em um poste de luz, e o que sobrou de uma árvore, em meio à escuridão, e à correnteza sem fim. Estavam ali há mais de quatro horas dentro d'água. Lembro que, ao final, já no ponto de apoio, sendo socorridos nas ambulâncias, um deles veio até nós e nos apertou a mão em um singelo gesto de obrigado, dizendo que tínhamos dado a ele a chance de rever seu filho e sua esposa novamente. E quem somos nós? Somos pessoas comuns, cidadãos santamarienses. Sejam adotados de coração advindos das diversas regiões do país, ou filhos legítimos desta terra, como eu, sargento Cael, sargento Alexandre e sargento Bortolotto, aqui presentes. Começamos, literalmente, no chão de fábrica, como soldados, no início dos anos 2000. E, ao longo deste tempo, embora já tenhamos passado por outras unidades da FAB, espalhadas pelo imenso Brasil, retornamos às origens, ao coração do Rio Grande, unidos pelo profissionalismo e comprometimento, por um ideal de vida, um dever constitucional, servir à pátria e ao próximo, defendendo a honra e a soberania do nosso Brasil. Características essas, intrínsecas, em cada integrante da base aérea de Santa Maria, a sentinela alada do Pampa e da Força Aérea Brasileira como um todo, com suas asas que protegem o país. Por fim, esta homenagem aqui realizada, inspira a... Que esta homenagem aqui realizada, perdão, inspire a sociedade santamarense a... Abre aspas. Fazer o bem sem olhar a quem. Fecha aspas. Uma sociedade mais humilde, justa e igualitária, preocupada com o próximo, guardando nossas crianças e tornando o coração do Rio Grande cada vez mais acolhedor e esperançoso, sendo um sinônimo de valores ímpares em nosso estimado Rio Grande do Sul. pode descontar ao Brasil. O quinto do oitavo está pronto. A base aérea de Santa Maria está pronta. Em qualquer ocasião, para cumprirmos com o nosso dever, socorrer feridos e salvar vidas, colocando-o acima dos nossos interesses pessoais e bem-estar. E pode ter certeza, Santa Maria, que nós cumpriremos para que outros possam viver. Muito obrigado. Neste momento, eu convido a todos para prestigiar em mais uma homenagem a tripulação homenageada hoje e ao Capitão Eloy com a execução do hino do quinto do oitavo pela banda de música da base aérea de Santa Maria. da base aérea de Santa Maria. Amém. 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 Muito obrigada à banda de música da Base Aérea, que soube a regência do suboficial Bem, que abrilhantou o nosso evento de hoje. Com a palavra, o senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, vereador Divago Ribeiro. Muito obrigado. Não é só na tribuna que tem emoção, não. Acho que aqui, depois dessa apresentação, Eloy, fica mais claro para todos nós o que efetivamente está sendo prestado em termos de serviços, enquanto Força Aérea Brasileira, eu destaco também, vereadora Roberta, enquanto Exército Brasileiro, nesta missão que nos demandou e continua nos demandando muito, do esforço de homens e mulheres para reconstruir, não uma cidade, duas, três, quatro cidades, famílias e vidas que não serão mais respostas. Eu estive, neste final de semana, com os amigos de Santa Tereza, e eu me considero a marinha aqui de Santa Maria, por ser das águas, e conheço muito bem aquela região. Naveguei pelas águas do Rio das Antas, naveguei pelas águas do Rio Santa Bárbara, pelas águas do Rio Taquari, conheço cada trecho daquele rio e sei exatamente o que eles passaram e ainda estão passando. A vargem do nosso Rio Jacuí ainda continua, como a gente diz, fora da caixa, em estado de alerta para enchentes. Há exemplos do que Porto Alegre acabou sofrendo também com as cheias do Rio Jacuí e do Rio Taquari. E é difícil para todos nós tentar entender o que essas pessoas passaram. E quem esteve lá nessa ação, o Esquadrão Pantera, trouxe para nós aqui um pouco do que eles viveram e continuarão vivendo, porque isso dificilmente vai se apagar das nossas memórias. A emoção que nós presenciamos na tribuna talvez seja o primeiro momento de reflexão sobre tudo o que aconteceu. Mas sintam-se, primeiramente, honrados pela missão que foi cumprida. Elói, a missão nunca acaba no meio da verdade, porque o guerreiro sempre vai estar preparado para a próxima, em qualquer que seja a situação em que Deus nos colocar. O guerreiro sempre vai buscar uma nova missão, seja no fronte, na base aérea, no exército, ou seja lá nas marmitas solidárias. Isso faz parte daqueles que são designados por Deus para cumprir essa missão aqui na Terra. Isso é divino, isso é humano, isso é que nos diferencia dos demais seres não racionais dessa Terra. Nesse sentido, eu quero dizer mais uma vez da nossa grande honra de podermos prestigiar esse momento na Câmara de Vereadores, de podermos registrar isso na história do Parlamento Municipal, de podermos registrar isso na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. E, da mesma forma, estender esse reconhecimento às famílias. Porque, toda vez que uma missão acontece, há também a força de uma família que está garantindo para aquele guerreiro, para aquela guerreira, uma força que somente o lar pode dar. Então, fica também o nosso reconhecimento a todas as famílias, os familiares dos nossos guerreiros do Esquadrão Pantera, aos familiares que fazem parte, Eloy, do dia a dia desta luta social. Por isso que é importante nós destacarmos um evento como esse na Câmara de Municipais de Vereadores, na casa do povo, para que o povo também se sinta prestigiado e feliz, de alguma forma, por poder contar com mãos amigas, com esses braços fortes, em especial com esses corações repletos de amor, para retribuir tudo aquilo que Deus nos dá. Então, para nós encaminharmos, eu quero apenas, de forma institucional, registrar o agradecimento da Câmara de Vereadores, representando aqui os 21 vereadores, a Base Aérea de Santa Maria, pelo desempenho nessa missão, concluída com êxito, porque cada vida que foi salva, foi resgatada, foi, sem sombra de dúvidas, o cumprimento de uma missão. Agradecer também o Exército Brasileiro, em nome do General Ribeiro Pimentel, grandes amigos, e que nos honram também com o trabalho de suas guarnições, junto à nossa Terceira Divisão de Exército, e também aos homens e mulheres que atuam no serviço militar aqui em Santa Maria. Agradecimento institucional também, a nossa saudosa banda da Base Aérea, que nos honra aqui com a sua apresentação, e que anima e também celebra tantos outros eventos em nosso município, atendendo demandas das mais diversas, e as que é o destino, como as mais especiais, das nossas escolas, das nossas crianças. Nosso muito obrigado por essa função social que a Base Aérea também desempenha em nosso município. E, para finalizar, agradecer aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, por depositar essa confiança neste ano, para que eu estivesse aqui presidindo este momento, este parlamento, porque isso entra também para a minha história de vida, e com certeza isso, vereadora Marina Calegar. Para quem também saiu lá da base, representa muito para continuar incentivando tantos outros jovens, meninos e meninas, a buscarem a realização dos seus sonhos, assim como todos que estão aqui, de alguma forma, trazem os seus exemplos, para que nós pudéssemos, ou possamos, de alguma forma, incentivar a nossa juventude, as nossas crianças, a lutarem pelos seus sonhos, porque sim, é possível. Muito obrigado, e agradeço mais uma vez a nossa equipe da Câmara de Vereadores, nossa RP Alexandra, a Camila, a Leninha, nossa equipe de colaboradores da TV Câmara, que nos honra também com essa transmissão ao vivo, e também a nossa equipe aqui, técnica de auxílio, para que este evento pudesse ser transmitido. Muito obrigado, fiquem com Deus, e que tenhamos um ótimo retorno aos seus lares. Agradecemos a presença de todos, e os convidamos para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Rio Grandense, executado pela Banda de Música da Base Aérea de Santa Maria, sob a regência do Suboficial Bank. Muito obrigada a todos, e boa noite. Agradecemos 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 a todos, e boa noite.